Presta atenção no que eu vou dizer agora. A pessoa não tem o que fazer, vai pra loja do 20 na hora do almoço. Fazer o que? Gastar o pouco que tem. É, porque a pessoa guarda uma mixaria. Aí não tem o que fazer, vai gastar. Eu estou procurando um babyliss. No momento eu tô vendo de tudo. Tô vendo prancha, tô vendo garrafinha, de tudo que você possa imaginar. Essa loja do 20 tem de tudo um pouco. Mas tá aí o bichinho que eu tô procurando, é esse babyliss aí. Eu comprei uma vez pra minha filha de 20 reais, viu? Baraterno. E fica perfeito os caixas. Agora eu venho comprar pra outra porque a briga tava grande. E vi também esses aqui, ó. Esse aqui não tem suporte de água? Pois isso aí é pra você colocar no garrafão e a água sai bem fortuna e bem rapidão. Você só carregar depois e pronto. Mas também tem muita roupa. Olha o tantão de roupa. Tem bolsa, tem roupa pra malhar, tem roupa masculina, tem lençol, tem tapete. Até panela tem nessa loja. Então acredita que até panela tem nessa loja. Frigideira, cusquiseira, travesseiro, lençol. Ai, chega e a gente cansa de tanta coisa que tem. Então se quer comprar é só dar uma passadinha lá. Eu sempre que tenho dinheiro vou dar uma gastadinha lá. Tem até conjuntinho, conjuntos de 20 reais. Também tem isso aí, ó. Carregador portátil. Você nunca mais vai ficar... Sandália, sandália tem também, viu? Tem essa sandália verde que parece sandália chiquerme de marca. Tem pretinha, tem marrom. Tem de todas as cores. É só você escolher e andar bem chique, fina. Tem de todas as cores. Também está andando. Obrigado.